Conhecido como o semáforo da morte que carrega o peso de um problema crônico. Aqui muitas vezes o fluxo se intensifica, e neste horário mais ainda. Diante disso, o semáforo mais uma vez vem apresentando problemáticas e a população vem questionar algo que sempre é arrumado e o problema volta à tona. Este trabalhador que passava pelo local relata a insatisfação e os perigos. É, faz tempo, ó. Sempre essa crítica aí. Tem hora que não acende, outra hora acende tudo errado. O condutor encontrou dificuldades ao visualizar. Porque tem que abrir normal, né? Verde, depois abrir o vermelho pra poder, né? Já este empreendedor tem um comércio dentro da Folha 33 e relata do fluxo que é comprometido nessas eventualidades. Perigoso demais, é direto morrendo gente aí arriscando a vida de todo mundo, né? 33 foi isolada aqui. Só depende disso aqui pra sair, pra entrar pelo outro lado, né? Quem mora aqui é que sabe do sofrimento, né? Enquanto o semáforo não recebe os reparos, mais condutores questionam os serviços feitos. Afinal, o problema sempre volta. Aqui tá difícil porque o sinal de três cores aí a gente vai passar e aí tem um aparelho aqui que cobra multa, né? Que vai taxar da multa no carro da gente, na moto, no veículo. Rapaz, quem tá tendo a vez aí eu nem sei dizer quem é, porque numa situação dessa daí se eu atravessasse aqui e fosse me multar, aí eu seria errado, entendeu? Então, complicado.